A senadora Ana Rita, do Espírito Santo, é autora de projeto de lei que altera a lei de execuções penais. Aprova regras para revista de visitantes em presídios. Eu sei que estou na contramão da legislação vigente, mas não posso me furtar a considerar primeiramente que a legislação penal deveria ser de exclusiva competência estadual. Além disso, critérios para a revista de visitantes em presídios é assunto de gestão, não devendo competir ao legislativo ou regramento. Até a próxima.